Comando Pente, município Ermera, garante segurança da competição Copa FFTL em Rio Rua Aronulo. Jogo Copa FFTL faz oitavo final em Rio Rua Aronulo, se ralou durante o Loro Nhat, Rahu Rússi, quinta-feira, até domingo, e estádio municipal Café Ermera, Gleno, município Ermera. Relaciona o evento em Rio Rua Aronulo, presença máxima dos adeptos de Sidenei, segundo comandante Penitelli, município Ermera. Roberto Lai, garante competição, se lá o ía ámbito PASL em Rio Rua Aronulo, se ralou durante o jogo. Garante, garante segurança, também serviço a moto, e se ralou para o jovem Rua Aronulo, O nome é Itabocelare, o Inesir é linha primeiro, depois linha segundo, Itania segurança civil, linha terceira, uma polícia ou força. Nós somos os jovens no adeptos, nós somos os jovens no adeptos, o ato assiste jogo, o Inesir é município Ermera. A nossa vida é o jovem Cira, e tem a oportunidade para o Inesir para o Inesir, é um bom momento, mas o Inesir é o Inesir, para a situação gerada, a gente usa o iminente talento de Sarenei Magyar, para o ene-me positivo, evita a sua holding Sarenei Magyar, para a minha raça. Observação jornalista e a terreno arrecada Adepto Sira participa ao máximo e a jogo da Huluk entre Laleno United FC contra a Esmarca e estádio Café Armeira No retorno segurança máximo com a Polícia Nacional Timor-Leste Hamuto com o Valentim Força Defesa Timor-Leste Zegedes e Lido Pacheco, reportagens desportivas Zegedes e Lido Pacheco